Música Material escolar na mira do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas Começou hoje a fiscalização nas livrarias e muitos itens da lista Precisam estar ou ter a certificação do Inmetro Antes de entrar na mochila, o caderno, a caneta e o lápis precisam ter sido inspecionados pelo Inmetro Se não tiver o selo, significa que o uso pode levar risco ao usuário Nós vamos analisar mais de 10 mil itens, como cola, resma de papel, tinta guache, massa de modelar Ou seja, produtos que na verificação, se houver parte tóxica, será identificado e retirado do mercado E se também for encontrado o peso menor, será aplicada as penalidades previstas na lei A fiscalização vai até o dia 8 de fevereiro A intenção do Instituto é vistoriar 600 estabelecimentos Ano passado, 41 foram notificados de irregularidades Dependendo da gravidade, a multa pode chegar a R$ 980 mil Para essa cliente, a fiscalização é importante A senhora costuma observar se o produto tem um selo do Inmetro? Costumo, costumo, não tanto em papelaria, mas para o mercado, as coisas maiores A papelaria não costuma, até porque ela já está grandinha Eu não tenho tanto esse cuidado, porque eu estou errada E olha só, a lista completa com os 25 itens fiscalizados hoje Pode ser encontrada no site ipen.am.gov.br E ainda há tempo para um check-up na saúde das crianças Antes da volta às aulas Muitos pequeninos podem apresentar problemas de visão E isso pode até passar despercebido pelos pais A pequena Júlia Gabriela, de 5 anos, começou a sentir dor nos olhos Ao assistir os desenhos na televisão Para curtir filmes no celular, só assim, bem de pertinho Na escola, o rendimento caiu A professora relatou que os exercícios desenvolvidos em sala de aula Estavam comprometidos Em casa, a mãe logo desconfiou Como mãe, eu comecei a observar que ela reclamava ao fazer as tarefas Aí comecei a notar que ela se aproximava quando assistia televisão No tablet, ela ficava muito próxima Aí foi quando eu resolvi levar um especialista E no exame foi detectado que ela estava com 2 graus de miopia O médico Suami Mitoso acompanha casos como esse Muitas crianças deixam de fazer as atividades na escola Ou em casa por problemas na visão Algumas vezes as crianças apresentam as ametropias Os problemas de visão Miopia, astigmatismo, hipermetropia E acaba que como não conseguem enxergar o quadro Se despeçam na sala de aula com os coleguinhas E não acompanham as aulas O doutor orienta os pais para aproveitar o período de férias E levar as crianças ao médico Se o problema não for detectado logo Algo mais sério pode acontecer Eventualmente a criança pode ter um lado dos olhos com grau muito alto O que pode acarretar para a criança no futuro Ou uma dificuldade para enxergar mesmo com correção Além disso, crianças podem desenvolver também estrabismo E também dificuldade para enxergar a longo prazo Agora com óculos, a pequena Júlia pode assistir os desenhos preferidos A visão corrigida com o acessório agradece Depois de usar óculos, eu enxergo bem melhor Agora é só esperar a volta às aulas com saúde E o Tribunal Regional Eleitoral retomou o atendimento ao eleitor em Manaus E no interior do estado O repórter Márcio Azevedo foi ao TRE e traz as informações O atendimento é diário, de segunda a sexta e vai até uma da tarde Eu vou conversar com o José Renato Crespo Que é da ouvidoria Qualquer pessoa já pode procurar o tribunal E que serviços eles vão poder fazer nesse período? Todo eleitor com idade acima de 16 anos já pode procurar o STD Eleitoral Para fazer os quatro serviços que nós oferecemos O alistamento, a revisão, a transferência ou um simples pedido de segunda via Pode vir direto ou tem que agendar? Tem que fazer o agendamento pelo site Em casos excepcionais nós fazemos uma triagem E tentamos resolver para que o eleitor não tenha que voltar E aquele eleitor que não votou no período que tinha que votar no passado Não justificou, o que ele tem que fazer agora? Esse eleitor ao chegar no tribunal ele não precisa fazer o agendamento Fique claro isso Ele só precisa se identificar e informar na recepção Que ele veio buscar a multa para pagamento Então ele se dirige ao cartório eleitoral correspondente Para a emissão da multa, paga exclusivamente no Banco do Brasil E depois reapresenta para a baixa E isso para quem mora em Manaus? No interior também está acontecendo isso? Está acontecendo isso? Sim, sim, nós estamos fazendo atendimento biométrico Em todos os municípios do estado do Amazonas Nós já temos 10 municípios concluídos E acabamos de terminar a revisão em Itapauá, São Paulo de Oliveira Se a maturar pendente apenas de homologação pelo tribunal Lembrando, ano que vem temos eleição de novo E o brasileiro deixa tudo para a última hora Então esse é o período para vir fazer tudo com tranquilidade Como a gente vê aqui Exatamente, esse é o período ideal Você praticamente não tem fila para esse atendimento Muito obrigado pelas informações Márcio Azevedo para o Jornal em Tempo Obrigado Márcio E no próximo bloco, família vive horas de terror Na mira de assaltantes Não sai daí que a gente volta já já Márcio Azevedo para o Jornal em Tempo O que é isso?